Mascarado encarando a polícia. Vamos lá, vamos fazer uma pegadinha agora. Pra ficar mais leve. Pegadinha sadia. O que você tem debaixo aí da blusa? Microfone. Salve, salve família. Tá começando mais uma pegadinha. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino de notificação. É o canal Marlon! Todas as pegadinhas que rolam só aqui no canal Malouco. Lembrando que todas as sugestões de pegadinhas... Adoro o canal Malouco, rapaziada. ... eu pego lá no Instagram. Comenta de onde você está vendo essa proeza. Senta o dedo no like. E é nóis, papai. Fui! Meu Deus, cara. Se aparece um cara assim, eu vou achar que, sei lá, ele vai começar a cantar um drill. Oi, tudo bem? Que isso, cara? Não tem como, mano. As músicas que ele bota nos vídeos é muito envolvente, cara. Eu sempre fico dançando quando eu boto e vejo assim. E o cinegrafista filmando mais pra baixo? Por quê? Oi, não é só encarar, ele tá seguindo as pessoas, velho. É, ia aparecer propaganda, daí eu tirei. Olha, ele seguindo, velho. Meu Deus! Nossa, as pessoas ficam preocupadas, né? Elas estão em dois. Por que elas não correm, elas ficam paradas? Não, na senhora, ele tá passando mal, cara. Ele tá vindo aqui, ele tá vindo aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, te explicar, vem cá, me explicar. Eu quero ir lá tirar a foto. Isso aqui é uma pegadinha. Mata a beia. Mata a beia. Nossa, as caras putas, velho. Vai com razão, né, velho? Pegadinha sem graça. O que é isso? Não fala isso do canal mais louco. Chegou no casal. Acho que mesmo sendo pegadinha ainda é crime. Será? É só falar que é pegadinha que tá de boa, pô. Vídeo parece que é só a música. Vídeo parece que é só a música. Não entendi. Obrigado aí pelos 100 bits. É crime? É crime olhar pros outros? Caralho. Sem falar antes. O teste é essa, jogando? A mina correu já, velho. Quer o quê, você, pô? Tá olhando pra lá pro casqueiro? A roupa, pra mim, é graça, filho. Não, pra mim. Ai, ai. Mano, ele vai tomar... Eu fico com medo de um dia ele tomar um tiro, tá ligado? Perigoso, velho. Você quer o quê, parceiro? Se ele faz isso aqui onde eu moro, ele levava uma facada rapidão, velho. Ah, aqui onde eu moro, ele ia tomar um tiro, só tem bolsonarista. Pode ir com ele, pode ir com ele. Cadê o que? Tô um monte de criatura parada aí. Nossa, ele segue as pessoas, velho. Se eu fosse abraçar o cara, eu... Se eu fosse abraçar. Se eu fosse o cara de massa, eu ia abraçar o cara. Aí eu acho que começa a ficar mais errado ainda, né? Nossa, ele rindo, velho. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Mas ninguém acha graça, velho. Chega aqui, chega aqui, mano. Chega aqui, velho. Chega aqui, mano. Se explicar. Vem cá, vem cá, vem cá. Você quer pegadinha, parceiro? Vem cá, vem cá. Mas e aí, se eu não tô amado, eu não te mato, velho. Não, mata não, mano. Tô de colete, porra. Ele tá de colete? É horrível, né, cara? O cara vai... Pra fazer essa pegadinha. Ele vai preparadaço pra pegadinha, tá ligado? Chega aí, chega aí, chega aí. Chega aqui, mano. Calma, coração. Chega aqui. Chega aqui o caralho. Eu não tô achando graça, entendeu? Não gostei dessa pegadinha. Gosta o vídeo? Chega aqui, vem cá. Mas é, pequeno cabo, ó. Gosta o vídeo? Gosta o vídeo? Gosta lá, porra. Chega aqui, vem cá. Mas é, eu fiquei cá, porra. Chega aqui. Qual o seu nome? Qual a sua graça? Vitória? Qual o nome dele? Eu tô amado, eu não te mato. Tales? Alice, vem cá, Tales. Se eu tô amado, eu não te mato. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Te explicar. Eu sei que é pegadinha, porra. Pode te explicar, deixa eu te explicar. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, lá, lá. Cheguei, cheguei, cheguei. Ele tem que convencer ele a achar a graça da pegadinha pra poder mostrar o rosto, né? Tô vendo, porra. Viu você olhando pra lá. Isso aqui é uma pegadinha. Mas é, sua sua armada é triste. Tá vendo? Cuidado com as brincadeiras, porra. Tá certo, porra. Já falei que é pegadinha. Né? Você pegou um psicopata, porra, porque eu tava na mão. Se eu tô armado, eu não te mato? Acho que não precisa matar, né? Só apontar a arma já tá bom, né? Bota a mão na cabeça aí, levanta aí. Ei! O que você tem debaixo aí da blusa? Microfone. Deu ruim. Hã? Pô, vai tirar a minha blusa. E aí recebemos várias denúncias aí de você na praça, com essa máscara na cara. Me dá o seu documento aí. Por quê? Hã? Por que você tá com essa máscara? Tô gravando pegadinha. Hã? Tô gravando pegadinha. Perdeu-se. Tô gravando pegadinha? Sim. Pô, bicho. Me dá o seu documento aí. Posso abaixar a mão? Pega aí. Você sabe que aconteceu o ataque aqui na escola, que deu a maior confusão. Meu Deus. Olha, ele recebeu um monte de... Eu acho que deve ser por isso que ele fez. Tem uma denúncia aí, com máscara aí, preta, assistindo as crianças aí. Pega a máscara, por exemplo, por favor. Gravando pegadinha. Cadê o seu documento? Tá na bolsa. Que bolsa. Tá com câmera lá, ó. Rapaz, isso aqui não é brincadeira não, cara. Teve um ataque sério ali. Eu tô ligado. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Mas mesmo assim, ele foda-se. Pessoas mascaradas, de preto aí, atacando as escolas. E você vem aqui na praça, onde tem um monte de criança fazendo pegadinha. Não, mas eu não entrei na escola, eu não entrei na escola. Falando sério com isso. É pegadinha. Você, olha só. Eu ia parar uns três motores. É a resposta pra qualquer coisa, né? Meu Deus, você está me traindo com o meu melhor amigo. É pegadinha, pô. Os três motoqueiros já parou. E já nos falou sobre você. Imagina só. Não, eu vou atinar gravando. Você sabe que ia estar... Continuou gravando. Ia estar já... Eu tô preocupada com o vídeo, ó. E ataque com essas pessoas desse estilo que tem aí. Sim, sim. E aí? Não. Aí é com eles. Esse aqui é um trabalho. Olha o cuidado aí. Pode continuar gravando. O documento tá na bolsa. Pegar o documento? Olha só, evita, porque você sabe que tá tendo muita fraca aí. Vamos, pode gravar lá. Pode continuar gravando. Oi? Não, a gente recebeu várias pessoas. Posso pegar o documento aqui? Tá bom. Com massa preta. Imagina ele tira uma arma de pressão. Só pra fazer outra pegadinha agora. Só com os policiais. Pode filmar tudo aí, mano. Exi. E aí, guerreiro. Abaixa o tripé, pai. Pode continuar filmando. Você tá com medo de quê? Tô. Ah, xiii. Destemido. Pegadinha pra onde? Pra Humble. Tá no nível. É porque você não tá com noção, cara. Não, não, mas... E o rapaz todo de preto, cara. Sim. Você pode fazer uma brincadeira mesmo. Mas, nesse momento, cara, é nada. Meu microfone tá ligado? É umas pegadinhas aqui. O Monarca quer expandir o Monarca Talks. Ele tá botando umas pegadinhas pra passar na Rambla. O sofrimento que tá tendo essas crianças, não, cara? E essa pegadinha é o quê? Você vai chegando de massa ou faz o quê? Mascarada e carando pessoas. Tanto que eu já gravei vários aí. O pessoal, não, mano. Tá liberado aí. Pode passar. A senhorinha passando. Foi um detalhe. Não precisa apanhar aí, mano. Olha, ele dando risada, mano. Ele fez a polícia ter que ir lá se incomodar com... Várias ocorrências? De mim? Tá vendo? Meu Deus do céu! Olha, ele tá achando o bico, velho. Coringou, coringou. Meu pai, eu tô mais queimado do quê? Ó, Anderson, a guarda aí te orientou, cara. Aham. É ir pra casa, né? A situação é aquela. É você, é o seu trabalho, mas você tá sabendo o que tá acontecendo. Sim, sim, sim. Não, isso é de ciência, pô. Dá até apunhar aí, não. Vou botar minha máscara aqui, hein. Você vai colocar de novo. Caralho. Filmando a viatura. A placa e tudo. Nem censurou. Tu vê que a polícia não fez nada, né? Mas vai se ele tivesse com um baseado na mão. Ai, ai. Mano, quando for assim, você fala que artista trabalha com YouTube, faz humor pra internet. Pode encher a boca pra falar. Isso é um trabalho, pai. Ó, ele defende. Os fãs dele, ele defende eles, viu? Diferente de vocês aqui no chat, que só massacrou ele o vídeo inteiro. O cara paga de brabão, mas corre depois que fala assim. Malurca é foda. Ele pega pesado, mas quando mostra a cara dá vontade de rir. Policial foi exemplo de trabalho sério. Muito simpático os policiais. Só um enquadro já valeu a minha inscrição. Ri demais. Ele rindo e o policial só olhando pra cara dele. Eu achei que a atitude dele tá certa, mas a pegadinha foi ruim mesmo. Você já foi intimado pela polícia? Porra. Tem a história, né? Que você pode perguntar pro Fabio. Foi um negócio que, tipo... A galera vai ficar falando que é fake, nem vou lembrar, então. Olha, ó. Antes de eu falar, já vem. Eu acho que é um negócio 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 que é um